Bem, vamos para mais um vídeo de aqui, vai ser a limpando um pedacinho aqui, ó, de terra aqui, se der tempo eu vou limpar lá para a sabiá lá, que tem um preto e sabiá lá na frente, lá na frente, eu vou deixar essa aqui limpar depois, gente, eu vim tirar essa muda aqui, essa daqui é, arruda, arruda, é um cheiro muito forte ela, depois eu vim tirar ela aqui para enfrentar no outro canto, tem a licrinha ali também, gente, tem ali aqui na frente, eu vou limpar e mostrar para vocês aqui, que aqui eu quero plantar ou feijão de arranca, gente, aqui, ou batata, ou feijão de arranca ou batata, quero plantar aqui, aí esse merim está aqui, está desprezado aqui, esse espelho está muito grande já aqui, aqui a gente não agenteou ele mais, porque a gente tem os ali, tem os ali para baixo, é porque a gente desprezou ele aqui, mas vou agentear ele agora, vou tirar um bocado de muda depois dele, vou botar para ali, depois vou tirar daqui, arrancar ele também, botar os pés no outro canto, né, e também as, aquelas, essa aqui é, essa aqui é a arruda, essa aqui é a arruda, aquela é a licrinha, a licrinha, é, depois eu vou fazer isso, vou limpar aqui, mostrar para vocês o canto aqui, depois eu venho plantar aqui, vou botar aqui, continuando um pouquinho, eu venho plantar uma batata, vou feijão de arranca aqui, vai ficar bom demais esse pedacinho aqui, para não ficar aqui, no meio aqui, enquanto eu não arrumo, agora vou fazer aqui, eu já disse que ia fazer aqui uma estufa para plantar coentro, não deu certo, agora estou investindo no morango, ver se dá certo, mostra aqui, olha o morango como está aqui, gente, como está show de bola, está vendo, está top demais, graças a Deus, só está faltando botar, depois a gente faz um vídeo mostrando para vocês como é que ele está aí, mais legal, agora vou começar o vídeo aqui, começar a trabalhar, eu já comecei, eu comecei a trabalhar aqui, gente, quem gostar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, está certo, está chovendo, está chovendo já, mas está chovendo, mas está chovendo um pouquinho, vou continuar trabalhando aqui, vou dar uma trabalha boa aqui, para mostrar para vocês mais tarde, como é ficar aqui, fica show de bola demais, vou dar uma cortada boa de mata aqui, não sei se vai dar para tirar esse mata aqui, vou ver aí, se der para tirar, porque aqui, gente, aqui embaixo tem muito grilo, a gente deixa ele faz, ele faz morar debaixo desse capim seco que tem, aí o que a gente aperta aqui, vai cortando, aí tem que botar uma proteção, como é feijão de arranca ou batata, a batata não gosta de cortar muito não, gosta de feijão de arranca, ele corta muito, vou ver aí, qualquer coisa eu tiro aqui, ó, os rotos, deixa a tainha aí fino, para ficar melhor para a gente trabalhar, eu também estou, está limpando logo aqui também as bananeiras, a bananeira não dá uns cachos bonitos, os cachos grandes, mas dá uns cachinhos, que dá para a gente, pegar e fazer, e dá para amadurecer, né, e dá para a gente comer umas duas bananeiras aqui, está bom, aqui eu vou limpando aqui, pessoal, já feitou a lupa lá, para ficar bananeira também, os matos já vão pegar ela de novo aqui, se eu volto, ó, está bom aqui, vai servir de adubo para o pé dela também, né, aí quando pegar a chuva mesmo, eu vou ver o que eu vou aprentar aqui, eu acho que eu vou aprentar a batata, porque como já falei, se eu apertar o feijão de arrancar aqui, o gris vai cortar todinho, essa parte de baixo aqui, gente, tem que ter o gris de massa, pega aí e acaba, vamos ver aí, vamos ver o que vai ser melhor para aqui, bem, terminei de limpar aqui, empelar as bananeiras, mostra lá as bananeiras, vem limpando também aqui os pés de coco, mostra aqui os pés de coco ali, aí vem limpando logo tudo, sai aqui a ruda aqui, ó, olha o tamanho que ela está aqui, dentro do mar estava perdido, né, agora aqui eu vou deixar aqui, depois, outra hora, eu venho aqui e vou fazer uma muda aqui, mais a rosa, né, vai deixar que a minha mulher está pedindo muda da, de a ruda, quinding, e a, que a de lá é a, alecrim, alecrim, né, desses três, já está pedindo muda, aí depois vamos fazer aqui, as mudas e já vamos lotear daqui para plantar no outro canto, vamos arrancar o pé dela com o pé daqui, e a pontinha para plantar aqui, aqui eu quero plantar uma batata aqui, vou ver se eu tenho batata aqui, vai ficar bom demais, e aqui gente, tem um pé de figa, ó, a plantela aqui está com o dinheiro que está aqui, ó, passou o verão todinho, esse jeitinho aqui, tudo para frente, pode ser que agora no inverno, vamos pegar o inverno e ele saia, né, vamos ver, se ele não sair, quando começa para frio, o dinheiro daqui de novo, eu boto para o outro canto, eu já mudei duas vezes já, eu boto para o outro canto, a terrinha fofinha dessa aqui, gente, ele não está, tem para frente não, ó, aí agora eu vou mostrar para vocês ali, fazendo um geralzinho para o nosso pé de uva, tem um pé de uva ali, está bonitinho, está arrumado até, está arrastando do chão, fazendo um geralzinho, já caiu um buraco lá já, aqui ó, essa chaquinha lá, foi um geralzinho para a gente trepar aí, para ver, que mais um dia, tem uva aí para a gente mostrar para vocês, colhendo uva, né, fazendo isso, vamos para lá, vou mostrar para vocês um pouquinho lá, bem, chegamos aqui já, olha o pé de uva aqui ó, está vendo, está até arrastando no chão aqui, o danado do grilo, gente, ele cortou aqui ó, a pontinha né, aqui é saindo, aqui estirando, indo bem aqui ó, saindo bem nesse, estirando bem aqui, essa varinha aqui, envegou um pouquinho, pesou, arrastou no chão, o grilo foi e cortou o olho, agora, agora vou fazer um geralzinho dele aqui, gente, agora, vou cavar aqui ó, a chaquinha está ali, tem outra aí, vou fazer um geralzinho, para a gente, botar ele em cima aqui, para ficar melhor, olha aí, aqui mais um dia, mostra, folha de uva, por favor de Deus, e aí, veja, como essa taxa está aqui, aqui, vou deixar um pouco alto né, porque quando ele, começar a botar, tem que, cuidar dele com o baixo né, podar ele, ajeitar, aqui, eu plantei mais uns 5 ali gente, que eu, como me deram lá, uns 5, coisa de uva, mas não pegou não, nenhum não, mas esse aqui pegou, graças a Deus, esse aqui eu comprei, a gente comprou foi? foi, de jeito foi, graças a Deus pegou, está aqui ó, está bonitinho por favor, ajeitei, para a gente botar tudo no dedo, e mais um dia, estamos, chupando o uva, deixa aqui ó, bem, vou botar essa varinha aqui, vou amarrar ele, com arame, ele aqui, eu vou mostrando para vocês, como vai ficar aqui, vou cavar outro buraco aqui, que estava seco, botei um pouquinho de água aqui, só amanecer mais um pouquinho, vou botar outras caquinhas aqui, vou botar essas varinhas aqui, vou esticar os aramezinhos aqui no meio aqui ó, para ficar melhor né, quando ela passar a rama dela por cima aqui, vai ficar bom demais, não vai dar, não vai ter como ela arrastar mais no chão né, deixa eu ver aí, o peito já está grande já, está bem firme já né, aí dá para a gente, feita ele aqui, vamos ver se, tem nossa uva aqui, vai ficar bom demais aqui, graças a Deus, vou amarrar todinho aqui, depois gente, pode sair até um, outra armação mais forte né, se eu for crescendo aqui, vou botar ela aqui ó, se for crescendo aqui para lá, bem gente, então ajeitei todinho já aqui ó, mostrei como está geralzinho, depois eu venho gente, sempre crescer mesmo aqui, desenvolver mesmo aqui, faça do geralzinho, mais para lá um pouquinho, como já falei aí, e aqui foi isso aqui ó, aqui para, ele subir aqui né, vai ficar bom demais aqui gente ó, ele não está querendo segurar não aqui, vamos fazer um jeitinho aqui ó, aqui ó, ele aqui, aí aqui gente, vou pegar para cá, vou jogar para cá ó, aqui ó, esse pauzinho aqui, vou só dar um giro nele aqui ó, para ele já ficar aqui escoradinho aqui, não quero tirar, tirar as pauzinhas que estão agarradas né, as da garrasinhas dela aqui ó, as garrasinhas né, pronto, vou deixar ela aqui assim ó, pronto ó aí ó, que boa que ficou aqui ó, vendo aí, agora aqui vou botar para aqui ó, onde vai ficar aqui ó, vendo aqui, olha aqui, só a gente botar as garras dela aqui ó, vai ficar bom demais gente, aqui ó, e esse aqui também, vamos botar aqui ó, olha, mostra de pertinho aqui ó, as garrasinhas dela aqui ó, tá vendo, vai subindo ó, vai segurando isso aqui, tá vendo ó, vai segurando isso aqui ó, e aqui vai ficando aqui ó, ó, ele já está enganchando, e aqui vai ficar bom demais, graças a Deus, aqui mais um dia mostra, muito amor para vocês aqui, se der mesmo aqui ó, vai ser bom demais, pronto, ele aqui agora não vai arrastar no chão, e o giro não vai cortar mais, agora, está nas mãos de Deus aqui, vou enganchar mais um pouquinho aqui, para ele ficar firme aqui gente ó, aqui ó, ele aqui não cai mais não, olha como ele está aqui, todos os joalinhos que ele for, correndo aqui, eu vou pegando e jogando para cima, jogando para cima, e ele aqui vai, vai subindo, vai subindo daqui mais um dia, está fechado aqui por cima, se ele se der, bem mesmo aqui nessa terra aqui, e crescer bem aqui, daqui mais um dia, está todo cheio isso aqui, aí é tempo que eu venho, bota um estaca forte aqui gente ó, bota lá, e bota uma madeira bem forte aqui no meio ó, bota uma madeira forte aqui no meio, e vou botando ele para lá, ele vai crescendo, e vou botando ele para lá, e assim vai, vai ficando bom demais aqui ó, olha como ele ficou aí ó, era para ele, está bem grande já, como eu falei, o Guilho foi cortou aqui, a ponta do, do galho que vinha firme e forte aqui, se estirando, aí esse pauzinho aqui não aguentou, arrastou um pouco no chão, o Guilho foi cortou, mas é assim mesmo, daqui mais um dia, a gente mostra como é que está aqui, mesmo se ele se der, se ele se der, ou se não der, a gente mostra para vocês, se não der o pé dele aqui, bem, isso é mais um vídeo para vocês, mostrando, limpando ali ó, os pés de alicrinha, aquelas coisas ali, depois vou, esse é para uma batata, feijão, qualquer coisa ali, mostrando para vocês aqui, a gente está girando a nossa, uva aqui, está show de bola, bem, esse é mais um vídeo para vocês, espero que vocês gostem do vídeo, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, fica com Deus.